Essas oxidações que existem, ou esses tóxicos que você está falando, o que eles fariam em nossas células, no geral? Então, o que a gente observa? Que para o nosso corpo produzir os hormônios da maneira que deveriam, os nossos órgãos precisam estar trabalhando da maneira que deveriam. Então, quando você tira essa carga tóxica do corpo, você desinflama, você aumenta o sistema imunológico do paciente. Então, as sinalizações, as respostas, elas melhoram. Por isso que a gente vê muito pacientes com hipotiroidismo de Hashimoto, também tem uma piora dentro desse contexto, que é uma doença autoimune. Então, todos esses agentes tóxicos, eles podem também piorar a qualidade do folículo e piorar a qualidade do espermatozoide. Então, dentro da visão da medicina chinesa, a gente tem algumas fitoterapias e, geralmente, a gente trabalha com junção de ervas. A gente consegue uma melhora de resposta de FSH. Então, quando a gente, na visão da medicina chinesa, o baço, o fígado e os rins são os principais órgãos que dão sustentação para a nossa função reprodutora. Da tireoide, a gente já sabe, é algo que não é nenhuma novidade. Então, quando a gente melhora o equilíbrio desses órgãos, o fluxo, a troca... Porque quem vai irrigar os nossos órgãos, as nossas trompas, o nosso ovário? O nosso sangue. Se o nosso sangue não está carregando nutriente, se o nosso sangue está carregando toxina, como que eu vou querer o máximo da otimização da minha função reprodutora, sendo que ele não tem nutriente, ele não tem alimento, ele não tem algo que dê sustentação para o seu tratamento de reprodução assistida também funcionar bem? Então, às vezes eu vejo algumas pacientes que falam, ah, porque eu já fiz tantas FIVs, eu já tive paciente que veio para mim que fez 18 FIVs e nada funcionou. E a minha pergunta é, mas o que você fez ao longo do seu processo da FIV? O que você melhorou do seu hábito, do seu estilo de vida, do seu pensamento, das suas emoções para gerar um impacto diferente no seu corpo para a FIV poder ter a resposta esperada? Hoje, um dos pontos importantes também é que o especialista em fertilidade, ele tem que ter um conceito um pouco mais, às vezes parece uma coisa, uma palavra meio comum que a gente utiliza, mas tem que ter um olhar um pouco mais holístico, integral, né? Porque entender também que a medicina chinesa pode ajudar. Hoje, onde eu me informei na New Hope Fertility Center, em tratamentos de mínima estimulação para mulheres com baixa reserva ovariana, hoje eles têm acupunturista para todas as pacientes que fazem tratamento. Isto já faz parte, existem trabalhos científicos demonstrando o benefício da acupuntura. Então a gente precisa entender que não é só a parte técnica, a tecnologia, o melhor laboratório, o melhor protocolo, medicamentos, maneira de estimular, senão também cuidar da pessoa, a parte interna dela. As coisas que o médico especialista não consegue mudar. Eu não consigo estar lá na tua casa mudando que você não coma tudo no pacotinho, né? Que não coma todos os alimentos processados, que não esteja tomando refrigerantes e álcool, que não seja fumante. Eu não consigo fazer isto. Mas é importantíssimo que a gente, para ter os melhores resultados, seja também um pouco mais aberto no pensamento e deixe lugar também ao medicina integrativa, terapeuta integrativa, acupuntura, ozonoterapia, por exemplo. São um monte de coisas hoje que estamos utilizando para poder melhorar essas células, que querendo ou não, em 20 anos, mudam muito a quantidade de tóxicos que a gente está observando. Hoje a quantidade de meninas de 31, 32, 35, que eu vejo com baixíssima reserva ovariana, eu não acredito que isto seja só questões e que antes não sabíamos porque não tinha antimileriano e ninguém falava nada. É verdade que antes ninguém falava nada. Ninguém tinha Instagram para se comunicar com 350 pessoas ao vivo assistindo e falando disto. Não tínhamos isto. Mas também não nos alimentávamos dessa maneira que nos alimentamos agora. Estou falando não do que vocês veem, que eu me alimento, mas que a gente tem uma alimentação um pouco melhor. Mas o sedentarismo que existe hoje no trabalho, na cultura e no comum, que é o que a gente precisa mudar e o que fez uma imensa diferença em ter os resultados. A CIDADE NO BRASIL